Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, não sei se é quinta ou se é sexta, se você tá vendo esse vídeo A gente tá naquela lá né mano, tá ligado? De dar uma descansada né, que vocês são um bando de trouxa que não deixa like Bota vídeo todo dia, não deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, seu dedo cansado do caralho É o seguinte mano, se inscreve no canal pô, tá quase chegando a 300 mil, já chegou, não sei Mas vai, vai, vai mano, se inscreve aí, convida o pessoal aí, compartilha, tá ligado véi? Bate 300k logo seu trouxa É o seguinte, hoje a gente vai continuar aquela parada que aconteceu, entendeu? Hoje é o dia que a gente vai continuar, a gente vai contratar os pessoal Vai ter um filtrado da Civil também, pra ser contratado naquele bolo, tá entendendo? Então vai ter muita coisa, tá ligado? Vou até marcar daqui a pouco, tô esperando o Caveira Que eu tenho que passar pra ele tudo que aconteceu ontem, tá ligado véi? Vou ter que informar ele que eu não vou conseguir botar o pé na favela por enquanto, porque vai ter Civil na minha cola, entendeu? Aonde eu for, o que eu fizer, o Civil vai tá olhando, tio Não tinha como eu falar não, cara, vamos contratar o Civil, entendeu? Senão ele vai meter o louco pro meu lado Cara, o Caveira tá demorando pra cara e pra chegar, tio Vambora, tá ficando de noite, o deserto é frio, véi E quando o frio vem, o Angelo congela o seu pé lá, ele vem lá Olha lá, olha lá, olha lá, tá chegando, tá chegando, tá chegando A safe, cara, tem muita estrela no céu, véi Sabe por que que isso é? Sabia que a estrela do céu é redonda? Ela não tem aqueles desenhos? Será que o Caveira sabe? Sim E aí, tranquilo? Eu te pergunto, tá uma parada interessante e séria Você sabia que a estrela é redonda? Estrela é redonda Você sabia disso? É, então quebrei seu sonho, ensinaram você errar, tá ligado? Tá uma parada que a estrela é redonda, mano Tomara que você não me chamou aqui por causa disso, né? É, pô, te mostrar aqui, mano A tanta estrela que tem aqui, pô É uma notícia importante, cara Aí, ó Cheio de estrela no céu Pode crer Então, a parada é a seguinte, mano Aquele monte de policial lá Eu fui dar conferir o que eu faço todo dia lá na loja, né? Saber se tem estoque Abrir lá Tinha 87 cocaína lá dentro Aí eu falei Eu pensei rápido Se eu tirar daqui O cara vai botar de novo E eu não vou saber quem é Eu vou me ferrar O que que eu fiz na hora? Liguei pra polícia Chamei, entendeu? Ó Botou isso aqui, isso aqui Quem tem acesso é isso aqui, isso aqui Sabe o que eles vão fazer? Eles vão investigar E amanhã Eu vou fazer um recrutamento E o delegado me sugeriu Eu contratar um civil Pra ficar lá Puta merda Dentro da loja Pra poder Verificar quem foi que fez Mas a gente já tem quase 80% de certezas De quem foi já, tá ligado? Ah, você já sabe mais ou menos 80% de certezas Que foi o gerente trouxa lá, entendeu? Então, o que que ele vai fazer? Eu vou amanhã Vou fazer um recrutamento lá Vou botar um civil lá dentro, entendeu? Só pra pegar esse cara rápido, mano Eu vou tentar agilizar Mas aí que tá o bot Ninguém vai chegar lá perto, então Quando tiver 100% Esse cara não vai ser preso, não Vai ter que arrumar um plano Pra pegar essa porra pra mim, entendeu? Ele não vai ser preso, não Eu quero pegar ele, mano Ele vai ser preso A intenção de chamar a polícia Foi pra me pegar o cara, entendeu? Porque se eu tiro de lá E jogo fora Ele ia botar de novo, entendeu? Ia me ferrar É, ele ia ficar nessa Exato, exato Aí eu já chamei a polícia Pra ela fazer a investigação Lá certinho, lá deles, mano Você vai ter que dar um jeito O que que deu na favela lá? Que você falou aí? Pois é Teve uma briga de membro lá, irmão E já resolveu? Já, já resolvi Todo mundo já resolveu o bagulho Já resolveu? É, faz Então o cara que falou que vai É Resolveu? Resolveu todo mundo? Tá por aí, Dagoão? Olha aí Foi mal aí, chato O cara foi aí, qualquer momento Foi mal aí também, viu, Dagoão? É, tudo em reações, tudo aí De baixa aí Eu realmente errei mesmo aí Pronto? Todo respeito contigo aí, Dagoão Pronto? Desculpa aí, na moral Já resolveu? Tá perdido, chocolate? Já resolveu o bagulho? Agora vai pra parede ali Vai, pra parede Pra parede Vai, pra parede Levanta a mão Levanta a mão Eu vou te matar Agora comigo Já, já falou uma vez, duas Você vai defender ele mesmo, Dagoão? Depois de ter feito isso? Não, não Eu vou matar ele, mano Você tem certeza do que você tá falando? A arma tá apontada na cabeça dele Você tem certeza? Você tem certeza? Então tá bom Responsabilidade sua no bagulho A partir de hoje é responsabilidade sua Por mera Vapo Mas o Dagoão ainda deu uma chance pro cara, tá ligado? Entendi E é o mesmo cara lá? É, é o mesmo cara Abre o olho esse cara aí É, eu tô de olho nele O tempo inteiro Já tem um cara que tá na cola dele também Entendi A missão tá dada Deixa eu te dar outra visão aqui A gente matou um cara, irmão Que tava vendendo Comprando o barraco nosso E revendendo pros 100 mil Você acredita? Caralho Vai, vai, vai Dá essa visão de gênio sua Porque você foi um gênio, né? Achar que você ia vender um barraco Ou ganhar em cima de nós Vai lá Você vai fazer o seguinte Daqui Existe um aplicativo no celular Que você possa vender a sua casinha Sentar lá perto dela Você vai vender pro mano aí Por 50 mil Vai, começa a fazer isso É, por 50 mil Você não vai perder nada da prefeitura Vai lá 50 mil você vai Vai Fala seu bagulho pra ele aí Ou laranja Ou não sei o que Ah, esse é o cara que ia comprar O espertão que ia comprar o bagulho na mão dele Beleza Ah, tá, tá Leva esse cara ali, ó Esse cara do Esse cara que ia pagar os 100 mil Já leva ele pra moita ali Corta ele, vai Leva ele lá Vai, vai Leva ele lá Leva ele lá Bora, Escobaz É por vir Você fez totalmente errado E eu aposto que você comprou esse barraco Sem consultar nenhum de nós Não, então Eu comprei hoje Eu desci aqui pra baixo Não, pera aí Você comprou hoje? Você ainda vai mentir pra mim, mano Você ainda vai mentir pra mim, velho Eu comprei hoje Não, não Calma Vou te fazer uma Não, não A soca tá aí? Eu tô aqui, eu tô aqui Vem cá, pa soca Onde você viu o nós aqui Não diz pista não Vem cá Ô, Braia Passa o bagulho pro pa soca lá Eu quero ver ele Chega aí Passa pra ele, Braia Passa pra ele aí Menorzinho Ó, o menorzinho Quem atrapa o crime Eu quero ver se ele tem coragem Calma aí É isso que eu ia falar Menorzinho aí, ó Calma aí, calma aí É por isso que eu não levo o chapa pra esses rolês Ele é emocionado pra caralho Ele é emocionado pra caralho Você tá com a faca, pa soca? Tá vendo aquele mano ali? Ele roubou de nós, ó Dá chance Quero ver se você tem essa peito mesmo É, chega perto dele E fala o que você quiser Que eu quero ouvir Fala alto, gritando Nosso maninho pa soca vira homem, hein? Vai lá, vai lá Manda ele olhar pra você Manda ele olhar pra você Fala assim Olha pra mim Isso, olhando no meu olho Isso, isso Não atira não Pa soquinha Aê, carai Boa, pa soquinha Aê, carai Boa, pa soquinha Perdeu o cabaço Boa Olha ele se escovar, mano Olha ele se escovar, mano Perdeu o cabaço Não sabe nem onde é que é a taz Ele tá desnorteado Vai, vai, meu irmão Manda visão pra mim aí, mano O que que se sentiu Na hora que você fez o bagulho ali? Qual que foi o sentimento aí, irmão? Você tava emocionado O coração tá batendo mais forte no bagulho aí, irmão? É isso que você escolheu, Diô E outra vez, velho Ô, velho Apareceu um cara lá, irmão Uma pita de civil No negativo e positivo de sempre, velho Então você volta aí Tá ligado? Aí, ó Acho que chegou, não sei Ele tem que me avisar Calma aí, calma aí Agora que eu te falei do remédio Que ele vai doer um pouco Mas nós vamos chamar o hospital pra você aí Para o duro, eu tô cana virada da balagastra Meu Deus do céu Nossa senhora Sai de perto, sai de perto Ele busca você do outro lado aí Meu Deus do céu, mano Posso dar uma? Posso dar uma? Não, não, pera aí Meu Deus Aê Pronto, isso É só assim que acerta Ou prega nele Prega nele Nossa, mas o menor Ele tá até de colete Pronto, pronto Chama o Samuel agora Pô, tem que dar-lhe um forte Aí é foda Aí foi também Fica parado não Onde aí É, recrutamento Tô ligado Esses dias aí Passou um ônibus Você viu, né? Passou um ônibus de recrutamento E tem muita civil aí, mano Tá ligado? É, então Fica esperto Que eles tão querendo infiltrar Pode tá tentando infiltrar aí, velho Você conseguiu? É, consegui de volta É, agora sim, velho Agora tá armado, pô E o meu falta um pouquinho ainda, tá ligado? Quantas horas eu faltou no bagulho? Ah, falta umas seis horinhas aí Pra me pegar essa coisa Vai lá tirar uma lá, pô É, eu vou ter que fazer isso aí Então, e a gente falar isso aí Por causa desse porra aí Que vai ter que ficar na loja Pode ser que, né? Eu não apareça muito lá, né? É, vai que esse cara vai meter o louco De investigar também Então, eu tenho que estar presente ali Mas vai dar tempo de eu ir lá Pode ficar de boa Não, mas eu quero pegar o cara Eu quero pegar esse cara Que deu as paradas lá Então, o banco fica pra depois, então Não, o banco O banco dá continuidade A gente joga pra daqui uns dois dias Eu vou fazer o seguinte Eu vou montar Faz aquele do Itaú primeiro, pô Do Itaú Ah, é, o pessoal tem que saber Quanto dá o Itaú, né, irmão? Exato Eu vou dar essa aí também, pô Vou fazer o Itaúzinho em fuga ali Exato Eu planejo o Itaú Que eu vou fazer isso também Deserto faz frio Não faz nem sentido, velho Não tem nem nada aqui, velho Cuidado aí, filho Aqui tem muita onça, velho Desfazer é isso, tio Cuidado aí, velho Porra, é os tigres, caralho Vambora, galera Vambora É, irmão Vambora, mano Continuidade Quem tá vendo em sequência Sabe por que eu tive que fazer Esse RP mais paradinho No início aqui, né? Tinha que atualizar ali O caveiro Ele vai ter que ficar de olho Agora na favela lá Que enquanto eu não pegar Esse desgramado Que botou as drogas lá Eu não vou ficar sossegado, tio Eu vou pegar, irmão Cada um tem um plano que tem Tá ligado? Vambora Explica a situação de novo Explica a situação de novo Rapidão A questão é o seguinte Se você lembra aquele dia Que eu vim por aqui Que o senhor passou a missão De 10 mandioca pra me vender Tô ligado Eu vendi as 10 mandioca Eu subi aqui pra entregar Só que eu sou de volta aqui Pega, fora o fim Ah, mano, era bom Quando eu tava saindo Quando eu tava saindo Um carro Um Cadillac Entra dentro Entra dentro Me sequestraram Me levaram pra uma casa Lá muito longe Aí me batia com a lanterna E tudo mais Só que aí eu saquei a fita Que eles eram policial, mano Entendi Eles deixaram escapar O distintivo Começaram a falar positivo Não sei o que Aí eu falei Mano, eu tô ligado Que você é policial Até que eles bateram O papo real, né Que são policial Só que aí Eles não falaram o nome deles Eles só se deferiram Por Toquinha 1 Toquinha 2 Toquinha 3 Aí queria informação Do dono daqui Que não sei o que Que me pagava 500 mil Eu falei que não ia Não aceitava Não sei o que Aí até que ele chegou No valor de 1 milhão Aí o que eu fiz Eu aceitei Pra vir trazer informação Pra gente Pra gente não, né Pra mim Com o encontro E vocês virem pegar os caras Pode crer Então o cara já tá marcando Pra você Pra você entregar info Pra ele, né Só faltou Isso Eu falei Tem umas info Pra entregar Só que aí Eu não tenho info Nenhuma Tô ligado Tô ligado Entendi Entendi Boa, boa A gente vai pegar esses caras aí Deixa ele marcar com você Você vai marcar um ponto aí Vê aí o local Que é melhor Nossa Agora sim, guys Esse cara é aquele Que a gente tá pressionando ele Tá ligado Fizendo que ele era Oi, oi Pera aí Vamos marcar um local Um local Que é a área monitorada Aí fica ruim pra gente Vamos deixar ver Que que eles vão Porque senão Então guys O cara ali A polícia pegou ele Pra pegar Pegar info Nossa, entendeu Meu, eu vou pro canto Então agora a gente vai pegar Esses três policial Que meteu louco Oi, oi Fala Onde você tem Demorou, demorou, demorou Sai com uma vozinha de policial Disfarçada, hein, mano Tá metendo louco, hein, caralho Essa porra de voz De pato rouco aí, mano É assim mesmo? É assim mesmo Pode crer E ela vai entrar Ela vai entrar Que é a polícia, hein Ela vai entrar Essa polícia vai entrar aí, viu Todo mundo, atividade aí Essas 15M4 aí 15M4 por 30 mil cada Esse cara aí Cuidado, hein Vou ter que meter o pé daqui, tio A polícia vai meter o louco aqui nesse local Certeza, 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 tio Liberou pra ele mexer no celular, mano Liberou pra conversar Mas então ele já deve ter passado a calca Que o chefe tá no local, entendeu Cuidado, hein Porra, que cal torta Liberaram pra ele mexer no telefone? Liberaram há muito tempo já Calma Pode ir par então, beleza Caraca, como é que eu vou sair daqui agora, mano Porra, aí quebrou, hein, mano Faz o seguinte, faz o seguinte É... Essa calca que esse cara tá dando aí é meio torta, hein, mano Eu tô achando que ele passou a calca Que eu tô aqui na favela já, hein Essa calca dele aí metendo louco Eu acho que ele passou a calca Que o chefe tá aqui Eles vão querer invadir esse local aqui, hein, mano Então, irmão Tá... Tá uma ideia muito atravessada Tá muita coisa Um cara de M4 por 30 mil Os bagulho... Sim, sim, sim Tá ligado? Muita info ao mesmo tempo Vou fazer o seguinte, mano Vamos ter que... Baixar a poeira um pouquinho, tá ligado? Ficar olhando de longe Ver se eles vão entrar por um tempo, entendeu? Tá, eu menorzinho aqui Porra, esse cara aí Eu não sei se esse cara é safe não, hein, mano Mas como é que eu faço? Vamos fazer o seguinte Deixa ele vivo Deixa ele vivo Polícia entrou Pega ele, mano Esse cara aí é fácil de achar Pensa no bait aqui Eu vou estar num ponto Ali nas mansões do lago Parado Tá ligado? Ou você se posiciona em volta De onde é que eu tô E eu vou falar pra ele Me caguetar Ele vai me caguetar Ele vai falar Vem, tem um cara da favela ali Que vende bagulho ali no lago Não, não, não Vai dar errado, vai dar errado Vai dar errado Eles vão chamar reforço, porra Tá louco Eles não vão os três não Não pegar não, mano Eles vão chamar reforço É fogo por fogo Vambora Não, não, mas vai chamar reforço De polícia, caralho Tá louco, não Dá pra pegar de outro jeito, porra O cara não vai ter que entrar no carro O cara não vai ter que entrar no carro Mas que bala todo mundo Tá dentro do carro, porra Quando pegar ele Exato Então Já vai posicionar Não é na praça? Não é na praça? Praça? Rapidão, rapidão Fica rodeando na praça ali O cara entrou no carro Bate com o porco em todos Que nem o Cabela falou aí O Cabela falou aí Posiciona todo mundo na praça Escondido lá então, irmão Acho que eu não vou não, tiozão Você é louca? Já tô fazendo aqui Que eu tenho que fazer um negócio, guys Eles não podem desconfiar Que eu sou daqui, mano E eu tenho que entrevistar Os caras lá do emprego E vai ter um civil, mano Se eu não aparecer nessa Tá ligado? Eles vão desconfiar de mim, mano Eu tenho que ir lá Fazer um negócio Eu marquei em 40 minutos, velho O cara falou que é melhor no táxi O que você acha? O cara vai pegar ele no táxi? É, no táxi Porra, melhor ainda, porra É pertinho dali, porra Todo mundo, junta táxi Junta táxi O táxi é mais rápido aí, hein Só se você juntar lá Tô aqui, já Porra Mas atira no carro Dica, um mira nos pereiros É pra porcar da praça? Ou é pra ficar fora da praça? Praça, porra É táxi, mano? Velho do céu Vocês vão vacilar aí, mano Posiciona rápido É lá no táxi? É, porra Vocês são o Paulo Pido, caralho Vem da praça Vem da praça Esses caras não é porra Não, não dá uma limpa no local Cuidado, hein Mano, nós não tem onde ficar Eu e ele minha Tá foda, rapaz Lá não dá pra pegar nada Não dá pra chegar nada Vocês deram um tiro lá no local, não foi? Ué, como que o caveiro pegou um? Posiciona e fica quieto, pô Tô ouvindo uma movimentação do caralho Porra Tô dentro do MC Tô dentro do MC Fica quieto aí, todo mundo, velho Eu entendi gente aqui pra entrevistar, mano Bora de tranca aqui, mano Eu vou dar uma olhada aqui Calma, calma Tô de XT aqui Eu vou dar uma olhada, tá? Se eu ver alguma coisa estranha perto do cassino Pode ser que eles estão olhando de lá Passock, fica de olho, tá, Passock? Meu carro tá lá dentro do cassino, Control Gente, essa movimentação tá me matando, mano Vou dar tiro na vocês O cara já deve tá vendo vocês Olha o cara aqui, mano Olha o cara aqui Por que vocês ficam andando Eles mudaram a localização pro menino, velho Mandou aí pro Banco Central Vem lá, você vem lá, você vem lá, você vem lá Calma, calma O cara nem foi pra lá, porra Os caras já devem estar lá esperando Se vier movimento, já era Verdade Eu tô de XT Deixa eu passar lá no Banco Central Pra dar uma olhada, calma Passa lá, passa lá Caralho, tem que fazer entrevista lá Desgramo que tá dando isso aqui, velho É, me dá uma carona aqui Vou ficar lá nas mansões Caso o cara sobe, velho Acabei de ver o carro preto ali Carro de civil do caralho, velho Tá perto disso Na frente do cinema, o carro preto O carro preto tá dentro do cinema É, tá lá Então é chegar pro cano Não, mas aí eu não vi ninguém dentro, entendeu Se eu voltar, os caras vão desconfiar Qual carro que é? Qual carro que é? É um coça preto, sei lá Parece Coça, pergunta quantas horas lá, pô Sei lá, dá uma desculpa Só pra você ouvir a voz dos caras Deixa eu subir aí, chavo Vai louco, vai louco Calma, calma Vou voltar lá, vai desconfiar Se eu voltar, hein Pode estar lá dentro da turma Ah, eles estão lá ainda, esquisitos Olha lá, o carro tá lá Olha lá, o carro preto Tem um carro preto Eles estão lá ainda? Não dá pra ver se tem gente dentro Que tá escuro no vidro Não, tá bom Mas eles estão lá ainda Tá, pô, tá parado lá Você quer que dá voz? Eu tô perdo Vai, todo mundo é pra chegar matando Vamos junto Chegar matando? Caralho, você ia saber Cuidado Peraí, peraí, peraí Vamos chegar lá e entregar o menino Peraí, peraí, peraí Ele tá lá ainda? Ele tá lá ainda, esquisito? Tá, tá, tá Ele só sei logo Tá, 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 porra Eu tô vendo um cara indo pra MC ali, mano Volta aqui Eu tô perto aqui, esquisito Eu consigo enquadrar os caras Ah, dos caras tá lá ainda Vocês estão vendo, né? Tô vendo, cara Eu tô vendo, eu tô na frente do Banco Central Ah, na hora que o cara chegar do lado Todo mundo vai Dito, você é a única carro que eu tenho Você tem que falar Eu tô vendo o cara Ele tá paradão lá ainda, porra Eu não sei por que Ele tá botando um carro fechando o Banco Central, velho Ó, o cara tá chegando por trás lá, hein, ó Vai, gente Vai, gente Tá chegando por trás Calma, calma Deixa eu ver Ih, parece que ele entrou num... Não sei Entrou no carro, entrou no carro Entrou no carro Vai, 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 porra É ele mesmo, é ele mesmo Entrou no carro Fecha, fecha, é esse? Fecha, fecha Foi esse carro que ele entrou Essa trocação de tiro, caralho O cara tentou andar em nós Morreu, morreu, morreu Porra, tem que... Mete o pé, mete o pé Tem que conferir quem é o cara, porra Que tomou a bala, hein É a mulher, é a mulher É a mulher? É a mina, é É a mina, é Vou pegar a moto, vou pegar a moto A mina tentou me atropelar, velho, você acha? Eita que parê Tá, mas ela era... E o cara tá fazendo Era ela mesmo, tá ligado? Porque o cara entrou no carro E o cara ficou vivo, né? Ficou vivo, tá ligado? A polícia tá indo pra aí Gente, vem pro cassino, todo mundo Vem pro cassino, todo mundo Gente, urgente O polícia foi abordar alguém O polícia foi abordar alguém É o meu patrão É pra mim ou não? Tá tranquilo, doutor? Não, 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 pessoal, você fica Calma aí, doutor Tá, eu preciso também ver aqui Gente, gente, posiciona no cassino, todo mundo Vem pra cá, vem pra cá, todo mundo Tô de boa, tô de boa Esconde os carros, moto e fica agachado Vou abaixar a mão aqui, doutor, pra tirar o capacete É o quê? Pode, pode, pode Tira o capacete aí Sim, senhor Bota aqui embaixo, né? Aqui embaixo A ansiedade tá bem, bem tenso Tá bem tenso Esconde, 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 esconde todo mundo Sim, senhor, sim, senhor Posso me identificar, doutor? Vai, 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 todo mundo posiciona Posso me identificar aqui? Pode Eu sou o dono ali da loja, doutor Acho que tá vindo, acho que tá vindo Bola garrafo Passou um carro voado ali Vai pegar que ficar, tipo assim, doutor Se eu andar do jeito que eu ando, igual fico na loja Eu vou ficar sendo sequestrado e roubar toda hora, doutor Não, tá certo, tá certo Aí eu mando de me afassado assim de XP Tem dois carras aqui, mano Quem é? Não, sim Vem, calma, calma Não, o senhor falou o quê? Teve tiro? Vamos pegar quem apareceu aqui É o praia, é o praia, calma Não, não, não Eu não ouvi não, doutor Não ouviu nada? Eu tô marcando aqui na frente, caralho Fui reto aqui Vou revistar, vou revistar Fique quieta aí, o cara tá vindo Tranquilante O senhor vai se saltar de paraquedas? Então, doutor É que eu sou um pouco radical, tá vendo aquela moita ali? Cai nessa moita aí, vai, cai na moita Se alguém vem atrás de mim, eu vou correndo, né? Pode dar frente Pra baixar a mão, doutor Pode, pode Eu vou correndo pra montanha e me pulo, doutor Aí eu salvo, né? Tipo o dublê, né? Exatamente, igual o filme, né? Eu saio correndo e puf É o que, doutor? Pode ir olhar a moto Pode ir olhar a moto Tá, sim, sim Todo mundo desperta Tira um pouco a taragem Não sei se deu alguma coisa errada ali não, velho Eu não olhei não, velho Mas creio que não Eu nunca boto nada Beleza aí, cidadão Tá, anil aí? Pode estar ainda O cara maior da abordagem aqui Eu vi de fora aí A gente aborda qualquer Tá certa É porque realmente eu não ouvi os tiros, doutor Mas tá bom Não, beleza Eu tenho que correr lá pra lógica O pessoal já tava me esperando Que eu tenho que fazer a entrevista Pra você me pegar, irmão Tô em outro nível, caralho Boa, boa, rapaziada Pô, eu acho que foi Essa mina aí foi coincidência, viu? Ah, tá de brincadeira, velho Tô falando sério Tô falando sério Mano, qual coincidência é essa, velho? É, ela é meio idiota também Porque a gente não matou, não A gente só rendeu Ela pediu Quer dizer Ele pediu pra nós Se afastar geral da favela Ele quer que o bicho afaste aqui Quem? Ele quer que o menino aqui Se afaste, velho Da favela Pô, o cara tá... Ele falou que vai se afastar da favela Essas caos aí Tão no lugar toda hora Pô, que caos é essa, mano? Oxi Pô, mas por que que essa mina Tava no mesmo local Que ia acontecer a parada, velho? Caralho, mano Que porra é essa, velho? Não tem isso, não Meu pai, mano Agora eu não tenho o que fazer, não, velho Agora eu tenho que ir lá Fazer um negócio de entrevista Senão vai sujar pro meu lado, velho Onde que é o negócio do cabeleireiro? Calma aí Boa noite, boa noite Também vamos fazer o seguinte Eu vou pedir pros pessoal Chamando em um e um lá em cima Vou fazer entrevista com vocês Um por um, entendeu? Tranquilo? Aham Tranquilo É... É a ordem de chegada, doutor? É, mas tá bom A ordem de chegada? Eu vou ver ali com o funcionário Quem viu Quem chegou primeiro, assim Tranquilo? É que eu cheguei primeiro Depois o de branco Entendi Depois ali o cowboy Isso, o cowboy Entendi, entendi Porra, mas você fez um furto Antes de vir pra cá, mano? Não, tô jogando futebol Com o meu tio Que é da polícia Ah, entendi Você não devolveu não Você roubou dele, né? A mochila, né? Não, eu esqueci, homem Pode crer Você esquece só uma mochila Desse tamanho nas suas costas Caralho Pode crer, porra É que ele gosta de carregar Muito nas costas aqui Ah, entendi Pô, é isso aí mesmo Você gosta de levar Muito nas costas Tá correto, irmão Calma aí Calma aí que eu já vou Eu pedi pra chamar vocês aí Valeu Caralho Mano, eu tenho que fazer entrevista Não tá tendo peça aqui pra loja, velho E eu vou ter que contratar Eu vou... Mano, esse negócio da tinta aí Quem foi que vendeu esse tanto de tinta, velho? Que impossível, velho 60 tinta, mano Foi embora? 60 tinta, Tiago Que isso, mano? Tem gente que vem comprar de 10, velho Caralhos Eu vou fazer o seguinte Dá uma organizada ali, ó Dá uma organizada ali Vai mandando um em um pra mim Lá em cima pra entrevistar Tá, beleza De boa Tá escutando Vamos lá em cima lá Vamos lá em cima, guys Vamos andar de um em um Vamos ver, mano Vou fazer umas perguntas de idiota Tá ligado, velho? Porra, eu vou ficar aqui Sem fazer entrevista não, mano Tinha que fazer um monte de coisa Lá na favela Meu pai do céu, velho Porra, bigodinho tá no naipe, velho Caralho, bigodinho Tá no naipe, tio Ó, bigodinho Caralho, velho E aí, mano Vai entrar aí Você acha que esse bigodinho tá top, irmão? Boa, show de bola Vai, esse sim Já ganhou um ponto já na entrevista, hein Boa, boa Seu trouxa do caralho Vai puxar o saco na cara do caralho, irmão Fala aí, irmão Tranquilão Enquanto você vai falando aí Eu vou preenchendo aqui no computador Fala o seu nome completo Meu nome completo é Orochi Yamazaki Orochi, você é o rapper? Não, não, mas Pode falar mais alto Pode falar mais alto Aqui é fechado Na verdade é por causa do Do fliper Do fliperama Entendi Pode falar mais alto um pouquinho Aqui é fechado Eu vou chegar mais perto É por causa do King of Fight, doutor Entendi Orochi, pode crer Quanto anos você tem, irmão? 35 anos Pode crer Qual o nome da sua mãe? Maria Cícera Qual o nome do seu pai de trás pra frente? Ih, mano É Santos Dois Que é Santos Dois? Que isso? É, porque seria de frente pra trás Seria José Fernando Dois Santos Ah, tá Preciso que você fale Dois Caralho, cara Tem dois no nome, velho Pode crer Pode crer Moro aonde, irmão? Eu moro aqui mesmo Vim do Rio de Janeiro Sou novo aqui em São Paulo Entendi Mas você mora aqui na redondeza Aqui da loja Isso, isso E você trabalhou de que, irmão? Na vida? Eu É Na vida, cara Não, eu sou trouxa do caralho Eu fui ajudante de mecânico Já fui geseiro Já fui ajudante de obra Como ultimamente eu tenho rodado Como taxista Rapaz, mas você rodou Todos os nichos, né, velho? É, mano Entendi, entendi Então você tá querendo vaga Pra qual categoria? Pô, doutor Eu preferia, tipo assim Trabalhar em fábrica, entendeu? Na fábrica, né? Fabricando as peças Entendi, entendi Vamos fazer quatro perguntinhas básicas Pra pessoal que é de montador, né? Aí, perguntinha fácil Vou tentar puxar muito Pro lado de inteligência, não Entendeu? Ok Quanto que é meia polegada? Meia polegada? É metade de uma polegada Boa, garoto É isso aí que eu quero, pô Inteligência Agora, quanto que é Três oitavos de três milímetros? Três oitavos de três milímetros? É Três oitavos Seria É Você não tá errado Nem tá errado Pô, tem algum quebrando tudo lá embaixo, velho Olha aí esse barulho Meu Deus do céu, velho Não tô conseguindo ouvir nada, mano Calma um pouquinho, velho Pode crer, pode crer, pode crer Olha só na minha mesa Tá vendo que tem duas canetas, correto? Se essas duas canetas não tiver tinta Qual a probabilidade de riscar em cima do lápis? Em cima do lápis? É Por que nenhuma? Ué, porque ela tá sem tinta Entendi, entendi Você tá atento, hein, mano As perguntas, hein Caralho, a última pra fechar aqui, mano Se eu tenho um notebook da Apple Quantos computadores dá pra comprar na China? Ah, mano, um notebook da Apple Dá pra comprar muitos Isso é certo Um sessenta? Pode crer, vai ser sessenta e tão, né Entendi, entendi, irmão Vou fazer o seguinte Me espera lá embaixo, lá na direitinha E pede pra vir o próximo aí, tranquilo? Ok Valeu, Orochi Mete as trap doido aí, irmão Valeu Valeu Vai, sou trouxa do caralho Cabelo de trouxa Caralho, vou ficar entrevistando esses arrombados Eles falam que tem uma empresa de segurança Ah Aí eu queria adiantar pra eles, né Não sei se o senhor tá com o tempo agora Ou se eu não... Não, agora não Manda voltar depois Esse negócio de segurança aí A gente já fez e nunca tem Aí manda voltar depois Se eles quiserem, eles voltam depois Ah, beleza Fala que a gente tá aqui fazendo entrevista Chama outro aí Beleza Ai, boa Tô ligado que tu tá metendo louco comigo, hein, irmão Tá me roubando, seu trouxa Pode ser que nem seja ele, tá ligado? Mas é muito suspeito, mano Mas eu já passei pra polícia E tem um cara aqui que tá infiltrado, tá ligado? Ih, olha o cara como é que vem na entrevista, irmão Opa, pode entrar, doutor Pode entrar, irmão Tudo seu, tudo seu, tio Pode levar aí Nada disso não, doutor Ah, pode crer, pode crer, irmão Qual que é o seu nome, irmão? Rafael, doutor Você já trabalhou na vida, irmão? Já, já Caralho, mas você vai pra entrevista assim Com esse chapéuzinho, pá É, porque eu era pescador, doutor Entendi, mas em entrevista você vem com roupa formal, entendeu? Ah, de... E aí quebra um pouco, né, mano Mas qual que é a sua idade, mano? Tenho 20 anos, doutor Qual que é o seu sexo? Masculhinho, doutor Pode ir, vai, vai, vai Porque é risadinha Não pode ser outra coisa, não? Pode, é Mas você pode escolher outro gênero Não tem problema, não, caralho Sim, sim, sim Aqui a gente contrata qualquer um, todos, irmão Isso Pode crer, pode crer, mano Pode crer Trabalhou de quê? Era pescador, doutor Pescador, mano? O que é que tu quer fazer aqui, mano? Não, mas na cidade que eu vim lá Eu já trabalhei de atendente Ué, então por que que você fala que só foi pescador? Não, porque é aqui que eu cheguei Vê aquela correria lá embaixo? Ih, caralho, hein Não, tá de boa, tá de boa Os correram, mano? Deve ser atleta Pode crer, irmão Você sabe fazer polichinelo? Faz 10 aí, vai Porque eu tô precisando de cara bruto pra fazer as paradas Vai lá, polichinelo, polichinelo Beleza Eu sei fazer bastante flexões, doutor Fala flexão, faz flexão aí, mano Porque o cara pra trabalhar com coisa, coisa bruta Tem que fazer flexão Cadê? Vamos lá, vamos lá, doutor Aê, garoto Boa, boa Eu aguento carregar muito também Você aguenta levar muito? É Aí sim, caralho Deixa eu ver Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove Vamos lá, até trinta Vai mamando aí, vai, sou trouxa Eu aguento bastante, doutor Você aguenta bastante, pode crer Eu tô vendo que você aguenta pra caralho Você é um cara bem Bem eclético, mano Pode crer, pode crer, velho Tá bom, tá bom, mano Eu tô tentando se tirar as coisas aqui ainda Não, tá bom, tá bom, pô Tranquilão, tranquilão, mano Vou fazer o seguinte, mano Qual que é o nome do seu tio de trás pra frente Do quinto pai? É... José Pinto Então o nome dele é Pinto José? Exatamente Caralho, que nome estranho, mano Disso aqui, velho Pode crer, pode crer É... Doideira, né? Tranquilo, irmão Vamos fazer o seguinte Me espera lá embaixo, lá Ah, já teve passagem pela polícia? Negativo Correto, correto Me espera lá embaixo do lado do rapaz lá Que foi entrevistado Depois a gente conversa Perfeito, perfeito Deixa eu ir lá embaixo ver o que aquele cara tá querendo Porra, que cara chato, mano Caveira Peguei um cara da Ferrari Fala comigo Qual é a cor da Ferrari Responde rápido Pegamos o cara que tava fitando Ô, Caveira pegou aquela... É uma Ferrari, mano Não sei se tava gravando na hora, velho Calma aí Dá um tempinho, dá um tempinho Só vou falar com o rapaz aqui rapidinho Olha, Caveira Responde logo Fala aí, cidadão Qual o seu nome? E aí, meu nome é Fidel Correto, correto Quer conversar ali Ah, chega aí Vou andando aqui Boa, boa Ô, irmão Vocês são negócio de segurança, né? Isso Dá uma esperadinha ali mesmo Naquele lugar que você tava ali Só vamos conversar com o cara aqui rapidinho Tranquilo, tranquilo Meu Deus, mamador Você não tá metendo essa não, velho Tranquilo, tranquilo Puta que pariu A porra do mamador, velho Não, mas Resumindo aqui Ele quer que você entra na calma agora Do rádio lá Ele tá com três B.O.A. Na favela, sequestrado Puta que pariu, velho Três, cara? Três, cara No matador Tá, tá, tá Vou entrar agora no rádio Valeu, valeu pela calma Vai lá, vai lá Puta que pariu Que bicho arrombado da porra, velho Porra, no meio da entrevista, mano Dá o papo Rápido, rápido Ô, irmão É o seguinte Capturamos três aqui na favela E o bagulho tá louco, velho São três histórias totalmente diferentes do bagulho aqui Tá, mas esses três estavam juntos Pegou separado É, pegamos juntos Pegamos juntos E é o cara lá? É, o cara que... É, o cara que tava te seguindo também tá aqui É, o da Ferrari lá O que é a cor da Ferrari dele? Não, não, pera Para, para de aplicar no menor Pode ver, pô Quer me fuder, irmão O Samu não pode entrar aí não, irmão Porra Mas não entendeu Adianta, adianta Tá, o que que os dois caras? O que que é? Adianta os dois caras O que que é aí? Um é o da Ferrari Outro dos dois É o envolvido no negócio aqui Do cara lá Ah, é o do cara lá Certeza que é dos caras lá, né? Eu dou no bala, pô Eu dou no bala Quem tem o tiro no bagulho, mano? Puta que pariu, hein, mano? Puta merda Quem tem o tiro no bagulho, mano? Mano, mete Agora faz o seguinte Agora faz o seguinte É, 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 mano É os três, já era Já meteu bala aí Vai dar ruim Precisa ficar em volta Não, também, também Vamos continuar Vamos continuar, mano Não tem o que fazer, não, tio Tem que entrevistar essas mulas aqui, mano Meu pai do céu, velho Vamos lá, cabelo de fogo Talvez, vamos embora lá Vai de santo, vai lá, velho Opa Bora Pode entrar, pode entrar, irmão Já de cara, já, mano Quantas pirâmides tem no Egito, velho? Sei lá Porra, já tem menos 42 pontos, mano A parada é 50, tá ligado? Mas mesmo, sério isso? Oh, é, mano Se você não sabe a história do país do mundo, velho O Egito é uma parada importante, entendeu, velho? Das polinas lá, velho Não, com certeza, eu não duvido, pô Das múmen, entendeu? É uma geografia, entendeu? Uma geografia é história, mano Você tem que estudar para fazer essas paradas Aí você quebra, né, velho O funk de crema, pode crer Qual que é o seu nome, sua idade, seu signo, seu sagitário, irmão? Pô, meu nome é Charles Bronx, tá ligado? O signo é virgem e eu tenho 21 anos Entendi, mano Qual que é o seu nome de trás para frente? Meu nome de trás para frente? É, porra Bronco, Bronco Charles Como é que é? Bronco Charles Ah, tá, Bronco Charles A gente vai falar do Charlie, porra Pode crer, mano E de terninha, assim, você está querendo o quê? Virar vendedor ou está querendo mexer na massa? Meter a mão na parada dura, tá ligado? Isso, para mim, de importância, não É que o maluco... Você consegue levar muito ferro? Não, eu não consigo levar muito ferro, não É, então Para mexer lá em cima Tem que meter muito ferro nas costas Para levar lá para a loja, entendeu? Não, não tem problema não, pô Mas eu aguento a minha força, meus braços Ah, isso aí, irmão Estou querendo uns caras que aguentam ferro, tá ligado, velho? Ah, mas... Pode crer Ué, qual é a risada, porra? Ah, porra, ué, 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 toita É, mas é isso aí, caras É isso aí, ué É isso aí, ué, ficou no castigo aí, mano Sai do canto, caras Eu aguento, patrão, eu aguento, porra Vem para cá, porra Está indo no castigo aí, caras Não, porra, quer que eu sinta aqui? Não, 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 está de boa Está de boa, está de boa, mano Está tranquilo Qual é a sua idade? Você falou 21, né? Você mora onde, irmão? Mano, eu ainda não tenho um lugar fixo, sabe? Eu estou ficando nos hotéis aí Pode crer, pode crer É bom ficar nos hotels, né, mano? Tem umas câmaras, televisão, os caralho é quatro, né, velho? O foda é que onde eu moro lá é curtíssimo, mano. Aí é meio que um monte de gente em cima de... Entendi, entendi, pô. Pode crer, velho. Seu estilo é único ou você tá copiando alguém, irmão? Tá no naipe de... Eu gosto de estilo único, tá ligado? Naip de italiano, tá ligado, velho? Mas só que você tá de Havaiana, parece um capoeirista, velho. Não, é que meu estilo é único mesmo, mano. Você é capoeirista, mano? Dá uma estrelinha aí, vai lá. Duvido, velho. Mano, não sou não, velho. Que isso, dá uma, dá uma... Eita, pô, que isso? Caraca. Não, essa é Kung Fu, tá ligado? Pode crer Kung Fu, vai lá, vai lá. Eu quero ver então Kung Fu, vai. Porque eu gosto de cara que luta, mano. Aí, vou ver, vou ver. Aquecendo. Aqueceu, aqueceu. E aí, o que é o Kung Fu? É isso, Kung Fu? E aí, cadê? Caralho, não deu. E aí, tio, oxi. Meu Deus do céu, velho. Isso que é Kung Fu, né? É, muita falta de treino, mano. Normal, normal. Eu só fui numa aula lá, pô. Aí, o professor que... Ah, você vai numa aula e já acha que é o lutador, né? Parece o Jack Chan, né? Pode crer, pô. Tá tranquilo aí, irmão. Vai lá, espera lá embaixo, do lado daqueles caras lá, ó. Já acabou a entrevista, né? Já acabou, entrevista é rápido, mano. Eu bato o olho e já sei se o cara é trabalhador, é vagabundo, entendeu? Ah, você é monstrão, tá? É, pô, é isso aí, mano. Seu trouxa do caralho. Você é vagabundo, tio. Mete o pé daqui, vai. Ô, manda outro subir. Manda outro subir aí. Espera do outro lado, sua mula. Sai de pé dos caras aí, caralho. O cara é sudo, mano. Ah, tá. Opa. Opa, doutor. Tranquilão, irmão? Tudo certo. Qual o nome do senhor? Qual que é a sua idade, seu signo? Meu nome é Natan. Sim. Vinte e nove anos. Sim, senhor. Pode crer, pode crer. Só aí. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Não sei se eu passaram pro senhor ali. Só. Antes do senhor chegar, encontraram o dinheiro sujo aí também, pro lado de fora ali. Ah, mas aí tá me quebrando. Pois é. Puta que pariu. Eu tava ali na fila esperando, aí eles acharam ali no estacionamento. No estacionamento? Ah, aqui do lado. Aí chamaram até. Provavelmente devem ter levado lá pra lá. Não, alguém tá metendo louco, velho. Não tô entendendo. Então, acho que tão querendo incriminar o senhor, hein. Ah, isso é fato, né? Tranquilo, senhor. Tranquilo, tranquilo, hein, mano. Qualquer coisa aí, tiver alguma vaquinha lá também, você mete o louco na vaca, né? Show de bola, com certeza. Tranquilo, tranquilo. Faz o seguinte, espera lá embaixo, lá do lado daqueles rapazes lá. Pode esperar lá, já tô indo. E pede pro próximo subir aí. Beleza, senhor. Falou. Olha como é que ele vem andando lá, 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 lá. Olha como é que ele vem andando lá. Ih, caralho. Fala aí, mano. Já foi modelo, irmão? Foi, não. Caralho, você desfila pra caralho, velho. Tô com a dorzinha no tornozelo aqui. Caralho, mano. Tô precisando de contratar um modelo pra anunciar peça, mano. Vê se você consegue levar umas peças. Anda ali. É que você consegue levar muito ferro aí atrás. Vai lá. Dá uma andada. Você tá com um monte de ferro nas costas. Você vai lá. Vai lá como é que ele anda, porra. Olha lá. Aê, caralho. Eu acho que dá, hein. Você dá pra um bom modelo, hein, mano. Não dá, não? Poxa, vai ver tudo. Você não dá pra um bom modelo? Oi, depende do modelo, né? Exatamente. Pô, fecha a porta aí. Fecha a porta aí. Falta educação, seu trouxa do caralho. Cabelo de idiota. Fala aí, irmão. Qual que é o seu nome, sua idade, seu signo, sua origem, mano. De onde você veio? Quantos filhos tem seu pai, mano? Quantos pais tem seu filho? Carmo, 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 Carmo. Meu nome é Tasmânia. Tenho 25 anos. Ahn. E lá da Tasmânia. Ahn. Meu pai, eu nunca conhecia aquele miserável. E quem é o pai dele? Eu não conheci sozinho. Ué, não sei se eu não conheci, né, mano. Ah, sei lá. Alguém já tinha falado, né, velho. Não, nunca falaram. Você não vai lá atrás não procurar não, pô? Ah, eu não. Acho que você me abandonou, né? É, exato. Faz sentido, faz sentido. Aí eu tento colar em atrás sozinho, né? Você tinha que tatuar um F aí do lado da sua careca ali, pô. Por quê? F de força, tá ligado? Deus me ligue, guarda. Mas aí minha mãe me repenta no soco. Oxi. Pode crer, pode crer. Crente, né? Da igreja. Entendi, irmão. Então, você tá querendo trabalhar com o quê? Com ferro ou você tá querendo pegar aqui na loja mesmo? Ô, minha senhora, falar bem a verdade pro senhor. Eu quero um trabalho. Trabalhar não é trabalho de qualquer coisa. Então, mano, tô vendo que você tem pinta de um cara aí que, pô, dá pra levar bastante ferro nessa mochila aí, hein, mano? Ih, rapaz, nós leva ferro dentro do que ele mais. Exatamente, velho. Tô precisando de um cara lá, bruto, lá pra fazer as ferramentas, entendeu? Pra levar ferro hoje, na hora. Exatamente, pô. Pra mexer com o dinheiro tem que ser inteligente. Quer ver? Quanto que é 39.750 vezes 48.850? É um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro, tá vendo, velho? E tal, tem que ter a matemática em dia e não tem, tá ligado? Mas tá tranquilo, irmão. Pelo naipa aí, eu tô vendo que você é um belo trabalhador, mano. Vem com roupa correta, o tenizinho caro, mais caro do que a roupa, tá ligado? Pode crer, mano. E essa mochila aí, se eu não me engano, não, mano. Essa mochila aí você me pegou de outro nível, hein, irmão. Óbvio, você pode consultar até meus antecedentes aí. Não tem nenhuma passagem aqui. Entendi. Você não tem nenhuma passagem, irmão? Negativo. Entendi, entendi, mano. Você mora onde? Você mora onde? Ó, tem a praça, né? Sabe aquelas barraquinhas? Depois do segundo banco à esquerda? Sei. Terceira barraca pra direita. Pode crer. Então você mora no quarto andar? É, ó. Pode crer, pode crer, mano. Tá tranquilo então, ô, seu Tais Mania. Espera lá embaixo do lado dos caras lá, ó. Eu já converso com você depois. Vai lá, irmão. Vai lá, desfilando. Isso aí, como se estivesse vendendo peça. Vai lá, como se estivesse vendendo peça. Isso aí, vai. Olha a perna! Olha a perna é foda, velho. Que bicho trouxa do caralho, velho. Agora vem o bandido. Vem, 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 bandido. Entra. Olha o traficante. Chega aí, vai, seu arrombado. Dá um retão no olho desse arrombado, velho. Dá o papo, irmão. Fala aí. Caralho, mano. Tem 10 papelotes aí, não, pra vender? Tem o nome, mano. Pode crer, pode crer, mano. Qual que é o seu nome e sua idade? Onde você veio, irmão? Quem é o pai de seus filhos e quem é o filho de seus pais? Ah, pô. Meu nome é Bruno Dias, tá ligado? Ahn. Eu tenho 21 anos. Ahn. Estou aqui na cidade, em Nárnia. 15, tá ligado? Ele não entendeu a pergunta ainda, ó. Que bem, isso aí, né? E quem é o pai de seus filhos e o filho de seus pais? Mano, não tenho filho, e meus pais... Não tá aqui, não, tá ligado? Mas você ainda não tem filho, então, né? Então não tem como ter o pai de seus filhos ainda, não, né? É, não, mano. Trutcha, migode trutcha. Pode crer, pode crer, mano. E você trabalha do que, irmão? Já trabalhou na vida? Mano, já foi mecânico aí, tá ligado? Já foi mecânico. Tô vendo que tá meio rígido aí, mano. Tá todo travado, velho. É, mano, né? Porque aconteceu que eu potei o carro, tá ligado? Entendi, entendi. Mas tô vendo aí, ó. Do nada você fica rígido. Será que você consegue trabalhar, velho? Consigo, eu consigo. Olha lá, irmão. Você tá querendo levar ferro ou tá querendo vender só, mano? Oi? Tá querendo levar ferro lá em cima da empresa ou quer só vender aqui? Pô, mano. Acho que eu vou ficar só aqui, tá ligado? Só pra vender, mexer com o dinheiro, né? Ah, mano. Depende o que precisar aí, nós tá aí, tá ligado? Entendi. Então você é um cara versátil, né, irmão? Isso aí. Pode crer. Onde você mora, irmão? Você não falou ainda. Mano, eu moro lá na favela da Mandioc, mano. Boa, boa, mano. A favela aqui do lado, aqui, né? Isso aí. Tranquilo. Eu moro pertinho, tá ligado? Entendi, 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 irmão. Tranquilo, mano. Você tá na pinta aí de trabalhador mesmo, irmão. Caraca. Camisinha do Inter, pá. Pode crer. Camisa da Nike, calça da Adidas e tênis da Puma. Isso é um cara bem tenso, hein, tio? O chapéu da Alpha, né? Isso aí. Caralho, mano. Isso é um cara pintudo, hein, mano? Opa, isso aí não, mano. Você é o cara pinta, tá ligado, velho? Você é o cara pinta, velho. Saiu a parada errada aí, mano. Ninguém ouviu, não, essa porra aí, não. Entendeu, irmão? Fica aqui, fica aqui, mano. Tá de boa. Espera lá embaixo, lá, ó. Do lado daqueles caras lá. Porque eu já converso com o último aqui. A gente já vai começar os testes aí, demorou? Tá, tá. Vai lá, vai lá. Caralho, sem querer eu mandei uma, velho. As ideias, velho. O cara é muito pinta, velho. É muito pinta, caralho. Você é trouxa que você tá ouvindo aí, irmão? Você não ouviu nada de errado, não, tio. É muito pinta o cara, irmão. Porra. Tranquilo, irmão. Tranquilão? Tranquilão, é com você. Rapaz, mano. Os caras é foda, né, mano? Não pode beber que os caras metem a máquina no cabelo dos outros, né, velho? Você tava muito bêbado? Não, eu tava bêbado, não. Fui lá no cabeleireiro e fizeram cagada no meu cabelo. Pô, o cara não tava nem bêbado, mano. O cara fez isso, velho. O cara fez isso, velho. Feio mesmo. Caralho, tem que meter denúncia no cara, mano. Tá louco, velho. Pode sair de graça, por causa dessa cara. Ah, pode crer. Ficou de graça, tá safe, então, pô. Tá safe. Ah, então você tá saindo ganho, então, pô. Qual que é o seu nome, irmão? Prazer, Luiz. Luiz, Luiz, pode crer, irmão. Você tem quantos anos? 23. Já trabalhou? Bom, até agora eu não trabalhei nenhum emprego nessa cidade. Então, na vida? Na vida, já fui vendedor, já trabalhei em concessionária, já trabalhei vendendo lanche, preparando lanche de iFood. E você tá querendo vaga de vendedor ou de fazer peça? Pra levar, pegar as peças na mão. Qualquer coisa pra mim tá bom, chefe. Entendi, entendi. Deixa eu te fazer umas perguntinhas, então, pra ver se você tá em pinta de vendedor ou de montador, tá ligado? Tô ligado. Se eu te der dois Playstation, um tá com sem fita e o outro tá com fita, você vende a sem fita ou a outra que tá montada? Vendo a montada. Ah, você vende a montada. Pode crer, mano. Inteligente, mano. Porque aí a sem fita, você compra outra fita depois, né, velho? Pois, né. É, aí não serve. E quanto que você vende a montada? Se tiver na loja lá dizendo que 500 tá lá, eu aceito. Demorou, pode crer, mano. Pode crer, mano. Então, se eu te perguntar uma parada aqui, mano. Dá uma olhada aqui, vem cá, vem cá. Você é o último cara lá embaixo? Sim, sim. Demorou, dá uma olhada ali, ó. Você tá vendo quantas pessoas ali embaixo? Bate o seu olho e fala na hora. Agora, o que que você acha na sua cabeça? Vai. Aí você tá contando, pô. Aí você tá contando, caralho. Eu quero você bater o olho e falar, mano. Você tá contando, mano. Não tô contando, não. Contando os vendedores ali e tal. Eu quero que você bate o olho e fala quantas pessoas tem ali embaixo, mano. 11, pô. Ah, 11. Você ficou contando aí, pô. Eu tô metendo no louco. Como é que você ia saber de cabeça que tem 11 ali? Eu nem contei, pô. Se eu parar pra contar, então eu acho que não vai. Pode crer, porque você errou. Tem 12 ali, mano. 12 ou 13. Pode crer, pode crer, mano. Tá tranquilo. Espera lá embaixo lá, mano. Vamos lá. Vai lá. Espera lá embaixo que eu tô descendo lá. Valeu. Qual é o seu nome? Meu nome é Ezequiel Batista de Almeida. 32 anos, 75 filhos e 14 anos. Porra, Mr. K. Exatamente, velho. Já reconheceu pelo quê? Pela parte de baixo aqui, estendida? Não, pelo Moicano. Pode crer, pode crer. Mas espera lá embaixo lá que eu já tô descendo, mano. Valeu. Seu trouxa do caralho. Caminho de rato. Trouxa. Já vou lá embaixo lá, guys. Agora vamos pra parte 2 aí, que é esses caras trabalhando, irmão. Vou botar na cara deles, tá, né? Vou pegar CPF tudo e já volto aí, mano. Isso aqui vai dar um tempo do caralho, velho. Porra, vai ficar batendo no meu carro aí, ô arrombado. O que é emprego? Vai pra casa do caralho, mano. Vambora, vambora, mano. Caralho, tem gente indo pro negócio, mano. Deixa eu ver o que o Caveira mandou pra mim no celular aqui. Ele confirmou que estava olhando as mansões. Que ideia, irmão. F pra ele, irmão. Pô, sai da minha casa, o cara tava saindo de perto da minha casa, tá ligado? O mesmo timing, entendeu? Como se estivesse me fitando, mano. Nossa ideia. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso, velho? Meu Deus, mano. Contratar um moleque idiota assim é osso, hein, mano. Esse cara vai quebrar minha mercadoria, vai fazer um monte de merda, velho. Pode crer, mano. É isso aí, mano. Quando o cara elogia assim, já ganha 10 pontos, entendeu, velho? É isso aí, mano. Chega aí. Chega aí. Vambora, vambora. Vem, bando de trouxa. Aí. Mano, eu vou botar esses caras aqui pra treinar, tio. É, mano. Não tem o que fazer, mano. Eu sou de onde a loja. Eu tenho que deixar funcionando. Porque senão eu tenho que vender a loja e outro cara sumir pra essa porra aqui, velho. Mas eu não vou fazer isso ainda não, calma. Tô com plano, tô com plano. Ah, mas que plano é esse, mano? É um plano, seu trouxa. Se eu fosse pra falar, eu tinha falado que não é plano. É um objeto concreto, mano. Vamos botar aqui, mano. Ah, calma aí. Eita, porra, fila, 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 eita, porra, fila, fila, eita, porra, fila, fila, eita, é a mesma coisa que eu saí. Tô voltando, tô voltando. Onde que bate ponto? Tô voltando. Não, não é bater ponto não. Vem, vem. O patrão burro do caramba. Oxi, caralho, eu fui agredido aí, ó. É, fala isso aí, mano. Não dá, tá aí, mano. Deixa eu falar isso aí. É, daí. Viva aí, falando que o patrão é burro, hein, mano. Mete o louco aí. Encosta nessa parede aqui, todo mundo. Vai, encosta na parede. Vou fazer o seguinte. Você, você de a camisa do Inter, irmão. Vai ali no torno. Lá, o torno é lá. Você sabe, né? Vai, mexe no torno. Vai lá, garoto. Aí, vai, vai lá dentro. Aí, ó. Torno. Tranquilo? Agora é só ligar e usar, correto? Sim, correto. Você tá no naipe, beleza. Você tá completamente errado, irmão. Se esse cordão seu agarra nesse torno, você perde o pescoço. Você tá entendendo? Se essa pulseira agarra aí, você perde a mão. Se o seu anel ficar aí, você perde o anel. Você quer perder o anel? Não, quer, não. Então, pronto, irmão. Então, quando você for mexer no torno, tem que tirar todo o equipamento, entendeu? Porque se agarrar isso aí, isso aí é coisa mecânica, irmão. Não vai travar só porque agarrou seu pescoço, não, tio. Vai arrancar fora, entendeu? Entendeu, entendeu. Entendeu, né? Então, vem cá, então. Quando você for voltar aqui pra trabalhar, tira todos os acessórios, entendeu? Claro. Entendeu, entendeu. Encosta aí. Todo mundo ouviu, né? Sim. Não, espero que tenha ouvido limpo. Demorou, demorou. Então, vamos fazer isso aí, então. Vou organizar os fiorinos lá certinho. Vocês esperam ali na porta. Quando a gente terminar de posicionar os fiorinos, cada uma pegar a sua. Tem sete cabeças, correto? Vamos fazer o seguinte, hein. Vai ser duplinho, entendeu? Vai ser uma dupla em cada fiorino. Tem quatro. Quem for dirigindo, vai um dirigindo da dupla. E na outra, na volta, vem o outro. E na outra, o outro volta. Vocês vão estar sendo avaliado, indo e voltando. Pegando a peça, entendeu? Vocês ainda não vão botar o uniforme. Só depois, entendeu? Se o cara chegar pra mim, ó. Todos ali foram aprovados. Ou aquele ali foi reprovado, entendeu? Todo mundo entendeu? Entendeu. Ah, entendeu, né? Pode crer, então. Como é que vai ser a dupla aí? Vou fazer, então, aqui a dupla rapidão aqui, hein. Tranquilo? Vai os dois aqui. Os dois aqui, o chapéuzão. Os dois de chapéu. Pode ir lá e pegar a primeira fiorina da direita. Vai lá. Entra os dois lá. E fica lá esperando. Cabelinho vermelho de pica-pau. O cabelinho ali de enroladinho de truxa lá, mano. Vai pegar essa fiorina vermelha aqui, ó. Beleza. Caminho de rato e o outro. Vai lá. Pega azul lá, ó. Beleza. E você, cabelinho branco? Vai com ele aqui, ó. A van lá da frente lá, ó. Você vai e vai voltar dirigindo, entendeu? O cara já é contratado. Vai lá. Por que os caras já saíram, mano? Nossa ideia, velho. Nem dei autorização. Bande de trouxa, mano. Agora deixa aí com o gerente, mano. Ele que dá o jeito lá. E os caras que passarem, ele vai ter que pegar. Vambora. Vambora, guys. Já fiz minha parte. Não corre. Bande estão levando. O policia invadiu. O policia invadiu a favela, mano. Tá, não tá, não tá. Não tem o visual. Tá onde? Tá em cima, em cima. Eu tô vendo. Tá em cima aí, ó. Em cima das casas que vocês estão aí, ó. Na casa aí de cima. Eles me atirou. Tá na casa de cima, você me vendo? Pode ter. Calma, eu vou pegar. Calma, calma. Na nossa frente também. Na nossa frente de baixo. Calma aí, eu tô aqui. Calma. Aonde? Em cima de mim. Eu. Em cima de mim, André. Eu. Dei muito nenhum. Dei muito nenhum. Matei, matei. Matei o outro. Bota a cara, bota a cara. Olha a porta, olha a porta. Vem lá, tá lá cercado. Tem três, né? Matei outro, matei outro. Boa, boa, boa. Boa. Bota a cara, filhão. Tô desarmado. Matei dois, matei dois. Aqui, aqui de cima, vocês pegam todo mundo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esses ali na casa ali, cercado. Deixa eu ver. De casa, caralho. Ali, ó. Ajuda, mano. Ajuda, mano. Peguei um, peguei um, peguei um. Peguei um. No bar, no bar. No bar, no bar. No bar, no bar. No bar, rapaz. Fica do bar, fica do bar aqui. Vem, né, vem. Me segue. Vem, vem, vem. Mais um, mais um, mais um. Peguei um, peguei. Tá flicando lá. Peguei os dois, peguei os dois. Tá flicando lá. Vou descer pro bar. Vou descer pro bar. Sai, WL. Sai, WL. Sai, WL. Se não se vai estomar. Vem, WL. Vem. Esse tá aqui, esse tá aqui. Valeu você, rapaz. Ô, prazer, você tá correndo no bar? Volta, 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 volta. Tô, tô no bar. Tô no bar. Tô no bar. Corre, capa aberto, não. Corre, capa aberto, não. Vou pegar ele. Segura. Não, que meque pé, mano. Pega os caras, não. Segura eles aí, segura eles aí. Segura eles aí, que eu vou tocar. Bota a cara lá de novo. Bota. Bota a cara. Esse tá aí, ó. Cadê o celular? Não, eu tô aqui, tô aqui. Me ajuda aqui, Znay, derrubado. A hora? Não, eu tô aqui, Znay, derrubado. Não, eu tô aqui, Znay, derrubado. Ai, eu tô aqui, Znay, derrubado. Mano, ninguém tá vindo no bar comigo, pelo amor de Deus. Tá daí, Znay, Znay. Eu tô aqui, Znay, eu tô aqui, Znay. Eu tô descendo, tô descendo. Desce comigo aqui, um roxo. É pra subir, um bar, rapazé. Esse fica na casa com o WL e fica ali, ó. Na de pedra, olha lá. Cê vai ver. Ô, Brian, me dá com o B aqui no bar. Olha lá, Brian, lá na de pedra ali, ó. Olha lá, olha lá. Tá ali, tô pegando. Lá onde é que eu tô tirando que ele tá? Lá onde é que eu tô tirando que ele tá? Pode crer, pode crer. Eles tão lá. Eu peguei dois lá, peguei dois. Eles tão ali, ó. Bora avançar, bora avançar. Ele tá onde, WL? Cadê o B, H? Cadê o B, H? Tá naquela de isso que eu tirei lá, mano. Tá lá, tá lá. Avança, avança então, avança. Avança que eu tô sem colher. Avança, 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 avança. Cuidado pro campo. Já vi um ficando, já vi um. Eu matei um então, matei, matei. Já vi um. Cuidado. Calma, mano. Fica junto, senão vai tomar todo mundo de tabelinha. Olha aqui. Eu vou flanquear. Alguém rota aqui comigo. Alguém rota aqui comigo. Aqui, ó. Eu vou rotar dentro. Rota comigo, rota, rota, rota. Calma aí, calma aí, calma aí. Fica dois lá. Não, não, não. Calma aí, mano. Não vai assim, não. Fica, tem que ficar, mano. Não é todo mundo, não, pô. Vai abertão, não. Não é todo mundo, não. Dá cover, dá cover do lado. Dá cover. Então, olha pra esquerda, olha pra esquerda. Onde, onde, onde? Aqui na rua de cima tem umas motos. Vem, 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 vem. Passa. Sobe, sobe. Vem, 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 vem. Olha o Cueca, o Cueca. É o Rush, é o Rush. É o Rush, é o Rush. É o Rush, eu e o Cueca. É o Rush. É o Rush. É o Rush, porra. Vai ter cara, hein, BH. Vai ter cara. É o Rush, é o Rush, carai. Trimbala. Minha mochila tá cheia de bola. Pelo redondo aqui sou eu, hein, redondo. Quem tá correndo aqui? Trimbala, trimbala. Ó, ó, ó. Não vai passar aqui, ó. Vou passar depois, passa um. Vou passar, passa um, segue. Vai, 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 vai. Quem tá em cima da casa? Quem tá em cima da casa? Respondeu, porra. Coloca aqui, não respondeu, porra. Não respondeu, porra. Não respondeu, tá tomando, tá? Lá, lá, lá. Vamos pegar a porta aqui, ó. Levei um. Aqui, ó, aqui, ó. Levei um. Respondeu, eu levei. É, eu, é, eu, porra. Tô saqueando teu parceiro aqui, carai. Caralho, viado, avisa, porra. É porque não dava, velho. Quem tá aqui na casa branca? Quem tá aqui na casa branca aqui? É eu, é eu. Cê tá vendo o caminho do Flamengo? É eu. Tá bem, mano? Cê tá bem? Ô, não, cê tá bem. Vem cá, grito de tomar. Vem cá, grito de tomar. Vem cá, grito de barulho, viado. Ó, aqui no hospital não pode botar, não, velho. Onde que tá lotado? Ele escorreu? É isso mesmo? Caralho. Ó, tá com sangramento médio, mano. O cara... Eu caí aqui no cara, aqui, velho. Tô com sangramento médio. Vai, 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 vai. Onde que tá o cara? Bora, bora. Ô, sabe qual que é o bagulho agora? Que esses caras já vazou? Acal, trui, trui. Tá nego sem colete, sem nada. Pega, lute e vão ralar. Vão ralar. Guarda tudo e rala. É acalma. Porque não tem muito o que fazer, não. Se vir mais cara. Já pegou polícia aqui, já? Pegou de polícia? Só vai. Então, saqueia e vamo ralar, saqueia e vamo lá. Vamo ralar todo mundo. Acabou essa porra. Só bora, só bora. Saquei e vamo embora. Não, tenta subir naquela casa lá. Nessa casa aqui, ó. Ele estava aqui, ó. Revista a casa da primeira toda aí. Revista a casa toda... Oh, em casa não. O bagulho tá do primeiro aí, vamo embora. Dá, tá, pô. Dá cover, dá cover. Isso daqui é PM? Eu mandei, pô. Então, tava cheio de PM lá mesmo, pô. Pera aí, eu acho que... Cadê, pai? Nada de errado aí não, né? Tô não, tô não. Tá, tira essa máscara aí. Caralho, tem dois ferramentos. Tem um táxi e um GTM aqui. Boa, 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 boa. Caralho, velho. Tava lá na rua. Tava lá na hora que... Não, se quiser eu posso te levar na oficial. Meu Deus, que eu... Na hora que eu entrei no rádio, os caras falaram que eu tava lá dentro. Pera aí, vou guardar tudo aqui. Guarda aí, anota. É. Opa, foi mal, foi mal. Não, não, tô guardando na minha casa. Então, deu certo lá. Pegaram todo mundo. Pegaram tudo aqui e repassam. Porra, caralho. Que merda, ele tá lá naquela porra, velho. Que que cê vai fazer? Cê vai entrar, pegar a arma e vai meter o pé? Não, a minha arma já tá com os caras lá. Não, mas é do coisa lá, porra. Ele tá lá no hospital armado. Ele tá no hospital? Ele tá armado aí no hospital, só pra saber. Quem tá no hospital armado aqui? Acho que o carequinha só. Carequinha? Ô, carequinha, nós vai tá aqui. Você entra e mete o pé pro nós, tá? Ele... Você dá carona pra nós. Entendeu? Guarda aí tudo. Caralho. Meu Deus, mano. Mostra. Fica, fica. Eu vou pegar outro carro. Eu tô na 10 mil. Rapaziada, tô saindo aqui. Aqui no redondo aqui, mano. Calma aí. Tô indo aí pro redondo. Tá na frente do hospital. Ô, pai, tem... Puta que pariu. Olha esse BH vai me quebrar, BH. Mano, BH, cê quebrou a porra da porta, mano. Puta que pariu, mano. É melhor pegar outro carro ali logo, mano. Ô, 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 ô. WL, WL. Tem bandagem aí, WL? Cês tão como? Cês tão... Calma aí, eu vou pegar outro carro. Vai vir aqui? Não tem, não tem, não tem. Não tem? Ah, o cara vai ver que sou eu, mano. Aí tá me quebrando, tio. Tô indo pro redondo. Tô indo pro redondo, mano. Bora, brado. Tô chegando, tô chegando. Bora, 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 bora. Puta que pariu. Aí me quebra, mano. Aí já despeçava que sou eu. É o quê? Tô chegando, tô chegando. Puta que pariu. Onde você vai ficar? Vou ficar lá, mano. Aqui, ó. Vai dar pra lá? Meu amigo, velho. Que que BH fez, mano? Filho da mãe? Puta que pariu. Agora o cara sabe que sou eu, porra. Agora ele me deixa ali na entradinha, ó. O que que tá mancando? Que BH desgraçado, velho. Meu pai do céu, velho. Pelo menos o cara é aliado, tá ligado, velho? O cara é aliado. Eu vou ter que conversar com ele, mano, depois, velho. Valeu, valeu. Viatura aqui em cima, eu acho, hein? É, não. Puta que pariu. O BH é um mamaduco desgramado, velho. Porra! Agora o cara sabe que sou eu ali na parada, mano. O que eu vou fazer agora, mano? Eu nem ia negar o cara, pô. O cara defendeu a porra da favela lá, mano. Tá, que isso aí. Não conseguiu nada. Nossa, vai ter que conversar, tio. Vai ter que ter tudo conversado essa porra, mano. Ah, caralho. Deixa eu guardar essa porra aqui, mano. E aí, mano? Caralho, você meteu louco, hein? Por quê? Por que meteu louco? Porra, tô aqui desse estilo. Você mandou o cara entrar no carro, mano. Alguém pode vir aqui buscar a gente no hospital, velho. Porra, aí? Por que você não sabe, porra? Por que que eu não sei? Nada não, porra. Não precisa ficar sabendo, não. Pô, é, mas agora o cara sabe que sou eu, caralho. E aí? Sabe não, porra, sabe não, porra. Por que não sabe, porra? O cara entrou no meu carro. Eu tô falando no rádio, caralho. Sabe não, porra. Não, sabe não, sabe não. O cara entrou no meu carro. E aí? Meteu louco, hein, velho. Meteu louco, não, porra. Você meteu louco, eu acho que foi. Meteu louco, eu acho que foi. Meteu não, meteu não. Seu, seu, seu. Não, mas como é que vai ser, tio? E aí? Seu que, caralho? O cara viu quem sou eu, caralho. Os caras já te conhecem, porra. Os caras já te conhecem, porra. O cara, como assim? Já te conhece, porra. Só não sei como, mas te conhece, porra. Deixa ele na garagem. Já me conhece como, caralho? Já te conhece, porra. Não sei também, mas te conhece, porra. Deixa ele na garagem. Conhece o que, porra? Que eu já sou daqui do negócio? Eu não sei, porra. Porra aí, mano. Aí não quebra, mano. Os caras te conhecem. Sabe, sabe que você é dono da bola gato. Calma. Só que eu não vou... Não sei por como, porra. Pô, mano. Foi mal aí. De boa, de boa. Pegou a visão, porra. Peguei, peguei. Sabe que você é dono da bola gato. Mas eu não sei como. Pegou a visão? Sei, sei. Então a gente já tem que ter uma conversa nisso aí, né? O cara não fala nada, não. Pode ficar só. Não sei, mas tem que conversar, né, tio? Porra. É, tem que conversar. Exato. Mas é isso, mas é isso. Qualquer coisa me dá um salve aí. De boa. Mas não conta o que eu te disse, não. Demorou? Não. Eu já tô ligado que eu sei que ele sabe que ele viu meu rosto e sabe a minha voz ali, caralho. Não, pô. Mas você não conta que eu te disse que ele se conhece que você é dono da bola gato. Tô ligado, tô ligado. Tá aqui parando. Não conhece. Vai conhecer eu agora já, porra. Caralho. Mas já conhecia antes o que ele falou. Então não adiantou em porra nenhuma. Se os caras sabiam antes e nada aconteceu, tá safe, né? Dá pra conversar de boa, velho. O que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha casa lá em cima. Eu vou pra favela, tio. Vou pra favela ver como é que tá a situação. Calma aí. Bingo queira. Tá! Depois daнje Esse. Says 106. Tagera, velho. E aí Obrigado.